Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Emediata. E na reação de hoje, após muitos pedidos aqui nos comentários, a gente vai trazer mais um react do Dimesh. E dessa vez que a música Confessa. Mas antes de irmos para a reação, não esquece de deixar o like, ativar as notificações, se inscrever se você não é inscrito. E siga a gente lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. Bom, recado dado, vamos lá, o que interessa? Então, vamos reagir. O que interessa? Mais uma vez, ele ainda naquela região de peito, com aquela voz grave, baixa. Poxa, ele arrebenta quando ele faz essa voz. Boa! E uma voz bem sussurrada. Muito ar, né? E sempre utilizando essa voz de peito, né? Essa voz aqui, que você concentra aqui. Se você botar a mão no peito, você sente a vibração. É, e o interessante é que, para quem não conhece muito o Dimesh, pode achar que é só mais um cantor, né? Um artista interpretando, fazendo uso do registro de peito. Só que essa é só mais uma das vozes dele, né? Que ele usa. Ele tem várias vozes, ele consegue ter uma extensão assim vocal muito grande, né? Ele faz uma transição bem rápida, né? Esse trecho, óbvio, muito ágil. Caramba, ele morreu. Caramba, ele manda muito bem. Ele tem uma habilidade na voz absurda. Ele consegue transitar, fazer vários tipos de técnicas vocais, uma atrás da outra, né? Ele é, pô, Dimesh, que é incrível. É, ele tem um domínio vocal muito grande, né? Tanto que, em certos momentos, a impressão que dá é que a música vai explodir, né? Vai chegar aí um momento, assim, que ele vai subir muita nota. Mas ele mantém, né? Mas ele mantém, né? A impressão que ele passa, pra você ver como ele tem um domínio, controle vocal muito grande, muita precisão, né? É, mas ele sempre não é um teste de respeito, né? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Sempre tem um momento que ele consegue alcançar muito bem as notas altas E consegue manter muito bem nosso incrível É incrível como ele tem a capacidade de mudar até a forma como a voz dele soa Acaba soando E a interpretação também é uma coisa bem forte E pronto Acaba sendo até um pouco teatral Caramba É incrível ele como sempre arrebentando tanto no canto quanto na performance Mas é muito interessante ver mais uma vez o Dimestre provando como ele é versático a voz dele Como ele consegue transitar e fazer essas múltiplas vozes E usar várias técnicas Realmente um artista muito talentoso O Dimestre sempre é muito bom É com certeza E depois dessa música vem outra performance que é Diva Dance Mas a gente já reagiu a essa performance E o link vai estar passando aqui em cima Então gente, mas isso é a nossa opinião A gente quer saber a sua opinião Então deixa aqui no comentário aqui em baixo o que você achou Se você concorda com a gente ou não Pode comentar que a gente lê todos os comentários praticamente E se você conhece alguém que seja fã do Dimestre Compartilha nosso vídeo que a gente fica muito agradecido Tchau Tchau